E aí pessoal, voltamos aqui a Isla Nubler, a gente já fez aqui o território dos carnívoros, agora vamos ver que tem esse outro ponto no mapa, opa, já tem um ali, é, tá faltando um bloco amarelo que é do território dos carnívoros, tá aqui, então vamos lá fazer esse bloco amarelo, e depois nós vamos achar esse outro ponto do mapa aqui, então vamos lá, pra onde quer, pra cá, isso, pra cá, então vamos lá, vamos achar esse bloco amarelo que está faltando, depois a gente vai ali e faz, olha lá onde está o bloco amarelo, vamos precisar do time, de algum jeito tem que, tem que pegar aquela escotilha ali, 물a vela E aí ali doutor alan , vamos lá, chamamos o time , sabe o que pode passar sem dúvidas, eu vou arrumar, vamos lá tinha mas vamos lá tinha asflow, Opa, o que tem aqui? Outra surtida? Ah, lembro de uma vai pra outra E daí Escolhendo certo, hein? Opa, escolhendo nada Ah, caiu Vamos lá Cadê? Era aqui? Era aqui Não é o time Tem que ser o... Quer dizer, a gente falou o time, escolheu o E Tem que ser o time mesmo Vai lá time E você que tá lá dentro da caverna Aí Beleza pessoal Vamos ver aqui então, se ficou certo agora Olha lá, tem todos os carnívoros, pegamos todos É isso aí Gostou do vídeo e não vou tirar? Inscreva-se no canal Valeu Tchau 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 Tchau